Ó, vou mostrar pra vocês como que era o nosso banheiro antes, pra que vocês se recordem. Vocês lembram como é que era o nosso banheiro? Então, esperem aí, tá? Estão preparadas pra ver a nossa mudança agora? Vamos lá, então. Olha isso. É claro que falta uma parte. Nossa pia. Nossa pareda de cimento quebrada. Tá chique demais. Nosso teto, com a nossa iluminação. Nossa pia. Por ser natural. Por ser natural. O que você achou? Ó, isso que eu vou te mostrar agora é algo que me deixa até emocionado. Sabe por quê? Porque é a possibilidade de você fazer algo na sua casa bonito. Isso que eu sempre falo pra vocês. Não assente migalha. Eu gastei muito pouco em tudo que você tá vendo aqui. Muito pouco, muito pouco. Mas eu fiz algo bonito. Então, não permita que as pessoas falem pra você assim. Ah, não. Não comprou produto? Não comprou argamassa? Não comprou massa clínica, gente? Qualquer produto. Faça com qualidade. Acompanha aí todo o passo a passo do nosso canal. Isso a gente faz com muito carinho. Se inscreve no canal. Nos ajuda. Compartilha vídeo com pessoas pra que elas sejam motivadas. O banheiro que tava aqui, ó. Gastamos muito pouco. Pra você ter noção, gente. O cimento queimado com 55 reais. Um saco de argamassa, gente. Esse boxe todo com chão. Nós não gastamos 50 reais. Mas não acente migalha, tá? Acompanha aí. Glorificado seja o nome do Senhor. Sempre. Tamo junto. Glorificado seja o nome do Senhor. 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 Se inscreva no canal 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 E é isso aí, tá bom? Veja o videozinho aí em alguns pedaços Tamo junto!